Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre isso aqui ó, erro de inicialização, reparo automático. Esse é um erro bastante comum, mas calma, calma, se isso está acontecendo com o seu PC, eu queria te falar que isso tem solução. Eu vou pedir para você, antes de darmos continuidade aqui no vídeo, para você se inscrever no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui de se inscrever, se inscreve lá, deixa seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Vou te mostrar passo a passo, necessário bastante atenção para você resolver esse problema, tá bom? Então, quando surgiu esse problema aqui no meu equipamento, eu fiz a busca no YouTube, procurei vários vídeos, mas não estava tendo êxito. Só que daí eu peguei uma coisinha dali, outra coisinha daqui e consegui resolver esse problema até de uma forma fácil. Eu vou passar isso para você hoje, inclusive eu já fiz um vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, falando sobre isso. Só que resolvi fazer um outro de forma mais explicada, para facilitar o seu entendimento para resolver esse problema, tá bom? Pronto pessoal, aqui nessa tela aqui ó, eu vou fazer passo a passo, presta atenção como que eu fiz e deu certo, tá bom? Você vai clicar aqui ó, você vai clicar aqui ó, em opções avançadas. Nessa tela aqui ó, você vai aqui em solução de problemas, onde tem essas ferramentinhas aqui. Novamente em opções avançadas. Aqui é o seguinte ó, você vai clicar em restaurar sistema, mas antes eu vou te explicar como que funciona. Você vai criar um ponto de restauração. Como se fosse assim, você vai escolher o que vai ser excluído e deletado do seu PC, através de uma data. Por exemplo, se você colocar a data lá de restaurar dia 15 e hoje é dia 20. Do dia 15 até o dia 20, o que estava instalado em seu computador, em seu notebook, vai ser desinstalado. Programas, drives, entendeu? É justamente isso que é o X da questão. Você vai conseguir restaurar aquele drive, aquele programa que você colocou no seu PC, que estava dando um erro. Muitas pessoas me perguntaram, ah, mas os meus jogos, os meus programas, não. Ele vai apagar justamente a partir da data que você colocar. Por isso que é necessário você saber qual foi a data que aconteceu esse erro. Por exemplo, esse erro aconteceu dia 15, por exemplo. Você coloca dia 14. Se hoje é dia 20, dia 14 até o dia 20, os programas, os drives que foram instalados no seu PC, no seu notebook, ele vai ser excluído, entendeu? Ele não vai ser, ele não vai tirar todos os seus programas que você já tem baixado já há bastante tempo, todos os seus jogos, não. Ele vai ser excluído só a partir da data que você colocou. Por isso que nós vamos fazer agora o ponto de restauração. Entendeu? Você clica aqui em restaurar sistema. E o seguinte, ele explica aqui, ó. A restauração do sistema pode ajudá-lo a corrigir o problema que possam fazer que o computador fique lento ou pare de responder. E aqui embaixo fala, ó, presta atenção. A restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos, imagens ou outros dados pessoais. Programas e drives instalados recentemente podem ser desinstalados. Foi isso que eu falei. O ponto de restauração serve para isso. Para eliminar aquele drive, aquele programa que você colocou, que você inicializou o seu PC, que deu esse erro. Ele vai eliminar justamente isso. Para que volte a funcionar normal, entendeu? Você clica aqui em avançar. Aqui, ó. Você colocou a data. Coloca a data certinho que o problema aconteceu. De preferência, um dia antes, que vai apagar justamente naquele dia que o problema foi ocorrido. O drive, ou o programa que afetou o seu computador, vai ser apagado a partir da data que você colocar, entendeu? Não precisa se preocupar. Não vai apagar tudo do seu PC, não. Como eu falei antes. Vai ser só a partir da data que você colocar. Aí você clica aqui em concluir. Aí pronto. Vai aparecer aqui, ó. Uma vez iniciada a instalação do sistema, não pode ser interrompida. Você dá um sim aqui. E ele vai começar a restaurar os arquivos. Isso pode demorar um pouco, dependendo de cada equipamento. Dependendo de cada computador. O meu mesmo demorou em torno de 1,5 a 2 horas. Depois disso, você vai precisar reiniciar o seu computador, o seu PC. E ele vai voltar a funcionar normalmente. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like lá. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.